Arlindinho, filho do cantor Arlindo Cruz, falou a respeito da situação de seu pai, que sofreu um AVCA. Mais de um ano e, apenas no começo de julho, pode sair do hospital pela primeira vez. Além de voltar para casa ele está voltando a ser feliz, a ter os prazeres da vida. Ontem, segunda-feira, nós fizemos um ensaio para ele, se emocionou, segurou o banjo, chorou, riu, isso mostra que a fé, realmente, move montanhas, contou em entrevista ao encontro com Fátima Bernardes desta terça-feira, 10. Arlindinho ainda falou a respeito da forma como sua família acredita que a religião pode ter interferido no tratamento, o médico chegou a desacreditar em vários momentos. Chegou até a cancelar a fono em um momento, porque ele teria dificuldade de se alimentar sozinho. Aí a gente começou a rezar na nossa religião, nós somos do candomblé. Com a permissão de Deus, de um dia para o outro, ele abriu a boca e engoliu a gelatina, minha mãe fez um vídeo e mostrou, olha, doutor. Ele, disse, olha, realmente, desculpe, vocês estavam certos, a fé está fazendo milagre. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma